Programa com toda a vida pela frente com Carla Kowalski. Oferecimento... Priorize cuidados domiciliares, especializado em idosos. Camilo Colchões, distribuidora especializada EcoSet. Ninho, hospital veterinário. Plenure, estética facial. Plenure, estética facial. Olá! Estamos de volta com o programa com toda a vida pela frente. Em alusão ao Novembro Azul, estamos aqui para falar sobre prevenção do câncer de próstata. E comigo está ela, a doutora Leila Dantas, urologista, que há 30 anos atua nessa área. E hoje nós vamos conversar com ela e ter respostas sérias, científicas, pois ela é uma profissional que atua nesse ramo já há muito tempo e tem uma vasta experiência. Doutora, tudo bom? Bem-vinda, obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Pois é, estamos no Novembro Azul e eu gostaria que tu falasse um pouco dessa data. Ela é importante porque ela fala também da prevenção e ela chama a atenção dos homens em geral, de todas as idades, para fazer os exames. E aí tem muitos mitos em relação aos exames de próstata e eu gostaria que a senhora falasse um pouco em geral sobre o Novembro e depois a gente vai detalhar essas questões de mitos e etc. Bom, o Novembro Azul entrou num contexto, hoje já tem uma cultura que as pessoas devem ter cuidado com a saúde antes mesmo que elas fiquem doentes. Então a prevenção hoje é fundamental. Aí se criou essas campanhas como tem o Outubro Rosa das doenças na mulher, câncer de mama, câncer de útero e o Novembro Azul de atenção à saúde do homem. Na verdade o objetivo dessas campanhas é como se fosse um sinal de alerta, é conscientizar as pessoas de alguma doença, como no caso o câncer de próstata no homem, que tem alta incidência, a importância dessas doenças serem diagnosticadas precocemente, procurar uma atenção a essa doença, antes mesmo que o homem venha apresentar algum sinal da doença em si, né? Não esperar que a doença dê sinais. A prevenção hoje é muito importante em todas as áreas da medicina. Tu falaste uma frase bastante importante da prevenção, né? A gente sempre diz que a prevenção é muito melhor prevenir do que remediar, ela custa mais barato, ela evita sofrimentos, tanto do tratamento como familiar, né? De um diagnóstico mais crítico. Tu achas, nesses 30 anos de profissão que tu tens, de experiência, que o movimento, o comportamento dos homens tem mudado em relação à prevenção, ou ainda eles estão muito na questão assistencialista e curativista? Não, sem dúvida, a gente que trabalha há muitos anos foi notando ao longo dos anos essa diferença, né? Antigamente os homens iam no consultório quando estavam incomodados com algum sintoma. Essa conscientização das pessoas se preocuparem com a saúde. Na verdade, a expectativa de vida hoje é maior porque as pessoas previnem as doenças, tanto quanto as doenças cardiovasculares, câncer, etc. Então, assim, ó, sem dúvida, sem dúvida, a gente foi notando ao longo dos anos essa procura espontânea, né? Homens que vêm marcar no consultório, consultar, o que é que tá sentindo? Não, esse homem procurou porque ele sabe que ele foi conscientizado, que ele entrou na faixa etária, que ele precisa cuidar, ele já vai no seu cardiologista e procura o logista. Que, na verdade, ainda a gente não conseguiu toda essa abrangência que todo mundo se conscientiza e a gente vê isso muito maior no público feminino, do cuidado, né? De fazer a prevenção do câncer de mama. Mas, assim, ó, certamente ao longo desses anos a gente foi notando muito maior consciência nessa procura espontânea do homem de cuidar das saúdes que afetam a faixa etária que ele se encontra. Isso realmente melhorou muito. Que bom, é interessante ouvir isso porque eu fiz o novembro, o outubro rosa e eu ouvi a mesma declaração da mastologista. Então, assim, as pessoas estão com comportamento diferenciado em relação à procura do autocuidado e da prevenção. Isso, que bom, é importante pra gente, né, na área da saúde. Mas, ainda existem alguns preconceitos, né? A gente sabe que, ainda mais no Rio Grande do Sul, que é um estado muito machista e preconceituoso. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o PSA, que é um antígeno que a gente sabe que, pelo sangue, detecta algumas alterações. A principal pergunta, e eu te faço essa pergunta porque eu tenho, né, familiar em casa e eles fazem a mesma pergunta. PSA é sinônimo de câncer? É, a tua pergunta é bastante pertinente. Na verdade, se a gente for voltar um pouquinho atrás, quando a gente vai fazer o diagnóstico, né, é aquele paciente, porque a ideia que a gente gosta de explicar, que o câncer de próstata, ele não tem medidas de prevenção. O que a gente procura é a detectação do diagnóstico precoce, que com isso a gente consegue. Se sabe hoje, se tu detectar um câncer de próstata numa fase inicial, a chance de cura é 90%. Então, por isso que esse paciente que pode procurar o médico, apenas porque ele tá no momento de fazer o exame e ele não apresenta sintomas, tu vai exatamente atrás desse diagnóstico, né, de encontrar ou de descartar. Aí tu faz, claro, uma conversa, a história clínica do paciente, a história familiar dele, porque se sabe que um homem que tenha caso parente de primeiro grau na família, um ou mais aumentam as chances dele ter câncer de próstata. Aí nessa investigação é que tu vai fazer o exame da próstata e a dosagem do PSA, que é uma sigla, né, do antígeno prostático específico. Então a tua pergunta, ah, o PSA elevado, então isso é igual a câncer de próstata? Não, a gente gosta de explicar que o PSA, ele não é um indicador de câncer. Ele é um marcador de alterações que ocorram na próstata. Então se o homem tiver crescimento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata, se o homem teve uma prostatítica, um processo inflamatório infeccioso da próstata, são situações onde o PSA pode se elevar. Realmente no câncer de próstata ele é um dos primeiros sinais de alerta. Mas o homem que pega um exame e veja que esse exame o PSA deu um nível elevado, não quer dizer obrigatoriamente, ele vai ser investigado, né, para ver se ele realmente tem alguma doença mais séria. É importante esse esclarecimento que a Leila fez em função de olhar o PSA, mas procurar um médico, um profissional da saúde e não o computador, né, sites, porque às vezes eles dão algumas indicações, umas explicações que não são reais. Então por isso também a minha preocupação de vir aqui e conversar com uma profissional do teu gabarito, para a gente estar esclarecendo essas questões muito pertinentes e que ainda há muitos questionamentos em relação ao público masculino e principalmente idoso. É, inclusive te derrumpendo em relação ao PSA o contrário também, porque um homem não pode se assustar sem procurar um urologista para esclarecer que aquele PSA tem elevado, ah, então eu estou com uma doença séria, eu vou pesquisar na internet. Por que é importante a avaliação do profissional? Porque existe o oposto da situação, onde o homem está com a dosagem do PSA, ele não está elevado, mas ele pode, existe uma percentagem pequena, né, onde o homem pode já estar com um tumor inicial na próxima e o PSA dele ainda não ter se elevado. Por isso que é importante aquele acompanhamento, é aquele urologista que vê aquele homem todo ano. Aí o PSA dele se elevou em relação ao ano anterior, em relação à dosagem anterior. não está em níveis suspeitos. Então são detalhes, né, de não interpretar erradamente nem o PSA que não se elevou tanto, como um PSA que se elevou e o paciente não tem tumor. Então essas são detalhes que uma avaliação com o urologista bem criteriosa é que vai definir, né. E para complementar o PSA, quais são os outros exames que tu pode estar recorrendo? A gente sabe que tem o TOC também e além dele tem algum outro que o urologista pode estar fazendo uso para identificar com mais clareza ou especificar mais essa próstata? É, essa abordagem inicial do paciente que vem consultar é tu colher uma história clínica, do sintoma, história familiar, fazer a dosagem do PSA e o TOC retal. É importante que os dois andam juntos, né, é bom quando a avaliação é feita com o TOC mais o PSA. Só diante de alguma suspeita, se tu tiver um PSA alterado, um TOC retal alterado ou ambos alterados, né, porque só um deles pode estar, aí, nessa situação é que o urologista vai pedir algum exame complementar. Toda vez que existe a suspeita do câncer de próstata, tu vai precisar da comprovação, né, não é só pelo TOC alterado ou PSA alterado que tu vai afirmar que esse homem tem câncer de próstata. Tu vai precisar fazer uma confirmação. A confirmação é feita através de biópsia de próstata, que é uma coleta de material da próstata que é guiada por ultrassom. Hoje em dia surgiu, há uns anos atrás, a gente tem um exame que a gente, às vezes, lança a mão antes de solicitar biópsia, que é a ressonância magnética multiparamétrica da próstata. Qual foi a importância desse exame? Exatamente é para esse paciente que ficou numa zona intermediária. Ele tem um PSA alterado, ele pode ter um câncer de próstata ou ele pode não ter. Para a gente, às vezes, evitar a solicitação de uma biópsia desnecessária, essa ressonância, ela pode nos indicar se existe alterações na próstata suspeitas de tumor que vão me levar a solicitar uma biópsia ou se esse exame nos descarta qualquer suspeita. Então, esse exame também entra na investigação. Mas para esse paciente que vem fazer uma avaliação inicial, a gente faz a história clínica, o toque da próstata e o exame de PSA. Exames complementares, só se alguma alteração vier a essa abordagem inicial. É interessante a gente saber que tem esses mecanismos, esses outros exames que a gente pode lançar a mão, que vocês lançam mão, né, para fazer esse exame mais definitivo. E aí eu gostaria que tu falasse brevemente ou até mais profundamente sobre o toque, porque a gente sabe que tem muito preconceito e é uma coisa muito simples, muito rápida e eu gostaria de te ouvir. É, o toque eu acho que merece uma atenção, né, por todas as fantasias e as coisas que levantam. A gente sabe que o assunto do toque, para alguns homens existe uma preocupação, um constrangimento, como também é assunto de brincadeiras entre os homens. Se faz muita história em torno do toque retal, que para nós urologistas é um exame, faz parte do exame físico, né, tem áreas que examinam o ouvido, examinam a boca. Então, para nós o toque retal é um exame simples, é um exame extremamente rápido, que dura poucos segundos. A gente gosta de dizer que o paciente não fica exposto, a gente gosta de dizer que não é um exame desconfortável. Às vezes o PSA gera mais um desconforto emocional. É aquela coisa que o paciente faz uma fantasia, que faz ser um exame chato, desconfortável. As brincadeiras entre os homens em relação à sexualidade, imagina, o homem não deixa fazer toque e tal. São todas coisas que viram muitas brincadeiras, mas a gente até gosta que isso aí não seja mais um empecilho, né. O exame de toque, o homem que já se conscientizou e foi um urologista e faz, e sabe que o exame é um exame muito simples, muito rápido, um exame que dura mais de 10 segundos, e é um exame que realmente não causa desconforto. Então, na verdade, o receio de ir até a urologia, está com medo, está chegando na hora de submeter o exame, é uma coisa que a gente gostaria de desmistificar mesmo. E eu acho que já se conseguiu isso, né. Muitos homens entendem que o exame, mesmo aqueles que vêm pela primeira vez, muitos não vêm com esse receio. Mas eu acho que é importante esclarecer, né, porque a pessoa às vezes pode fazer toda uma preocupação com uma situação que para ele ainda é desconhecida, né. Voltamos daqui a pouco com mais informações bastante pertinentes, e aí nós vamos saber um pouco sobre dados estatísticos e grupos de risco, comportamentos e hábitos de risco para câncer de próstata. Voltamos daqui a pouco. Música 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 O amor pelos nossos pets é incondicional, e não se explica. Mas você sabe o que tem sim explicação? O amor dos nossos pets pelo Ninho Hospital Veterinário. Quer saber por quê? Vem comigo. Música No Ninho, eles encontram pessoas que amam os animais, dedicadas 24 horas por dia para fazer tudo por eles, tudo mesmo. São veterinários de diversas especialidades para que não falte nada para o seu companheiro. Prontos para atuar com todo carinho nos incidentes mais comuns do dia a dia, nos momentos que exigem capacitação e aprofundamento em casos clínicos com especialistas. Música Até quando a necessidade for oferecer qualidade de vida e internações hospitalares. Música Vai precisar de exame? No Ninho tem tudo em um só lugar, para dar agilidade e facilidade ao atendimento. Além de uma farmácia pet completa, com as melhores marcas e medicamentos. Tem até reabilitação para a recuperação ser completa de verdade. Eu falei completa? Então não pode faltar aquela passadinha final no Ninho Store. Uma loja com alimentos e mimos para os nossos anjinhos. Entendeu agora por que os pets gostam tanto do Ninho? E você, já viu de perto tudo isso? Nós estamos te esperando de braços abertos. Ninho Hospital Veterinário. Tudo o que o seu pet precisa e um pouco mais. Música Programa com toda a vida pela frente com Carla Kowalski. Oferecimento Priorize cuidados domiciliares. Especializado em idosos. Camilo Colchões. Distribuidora Especializada Eco-Sete. Ninho Hospital Veterinário. Plenure Estética Facial. Música Voltamos com Leila Dantas, urologista. Novembro Azul. E agora, bem didaticamente, Leila, vamos ver uma imagem e tu nos explica onde é que fica a próstata. Até para quem está em casa, saber, conhecer e desmistificar mais um pouquinho sobre a questão dos exames em geral. Aqui eu peguei uma figura para a gente explicar. Na verdade, aqui está a bexiga, aqui está a próstata. A próstata é essa glândula que fica situada abaixo da bexiga e atravessada pela ureta. Isso faz a gente entender porque que o homem, onde a próstata sofre aumento de tamanho mesmo, pode ter dificuldade para urinar e outros sintomas urinários. Então, a próstata é uma glândula que só o homem possui, que tem a função de produzir parte do seme e no homem também ela tem um papel no controle urinário. Aí, esse esquema é importante eu mostrar aqui que temos o reto. Por que que é possível, através de um exame tão simples como o TOC, o urologista, o médico, conseguir sentir tão bem as características da próstata. Tanto o tamanho da próstata, se ela tem aquela consistência macia que deve ter a próstata de características normais. Ou palpar alguma área diferente, alguma área endurecida, algum nódulo endurecido. Então, por isso que o TOC dá um acesso tão bom de sentir as características da próstata, perceber as características da próstata. É importante o desenho, né? Porque fica bem didático e mostra que é um exame super simples e fácil para o homem recorrer sem grandes preocupações. Agora, me conta uma coisa. Em relação aos dados de incidência de câncer no Brasil, no Rio Grande do Sul, como é que estão os nossos índices? Na verdade, no mundo inteiro, o câncer de próstata é o segundo câncer de maior incidência, de maior prevalência no sexo masculino. Ele só perde para alguns tipos de câncer de pé. Então, vocês imaginem, é o segundo câncer mais comum. Ele chega a ser a quinta causa de morte no mundo inteiro. Se a gente pegar globalmente, o câncer de próstata é a quinta causa de morte. Então, a importância que existe. Aqui no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele já fez uma estimativa para o ano de 2021 e talvez se repita semelhante no ano de 2022, uma incidência de 65.840 novos casos. Ou seja, novos casos que serão diagnosticados por ano, mais de 65 mil. Então, a importância que existe de realmente... Por isso essa tensão de focar na prevenção de uma doença. Pela alta prevalência que ela tem. E é importante agora também tu já colocar os fatores de risco, as idades mais que são acometidas nessa questão de risco. Na verdade, os fatores de risco que tornariam o homem mais predisposto. Primeiramente, a idade. A gente sabe que a maior taxa de incidência é dos 50 anos em diante. É mais raro antes dos 50. Mas a idade já é um fator de risco. Se sabe que 60% dos casos de câncer de próstata ocorrem após 65 anos. Então, esse é o primeiro fator de risco. Outra história familiar, que eu já tinha falado anteriormente, né? Que aumenta um parente, aumenta um parente de primeiro grau, aumenta duas vezes a chance. Ter dois parentes de primeiro grau aumenta de cinco a seis vezes a chance. Então, isso é um fator importante. Depois a gente vai entender na idade da prevenção. Um terceiro fator de risco é pertencer à raça negra, que a raça negra é mais predisposta. E, inclusive, a ter formas mais graves. Então, esse é considerado um fator de risco. E depois, fatores como obesidade, também é considerado um fator de risco. Isso talvez a obesidade também esteja ligado a algum fator que a gente pode relacionar, que se relaciona o mundo inteiro, que seria o tipo de alimentação, a ingesta de alimentos com gordura. Isso faz... isso se comprovou, essa impressão que se tem, vendo até a incidência, né? Você sabe, existe maior incidência de casos de câncer de próstata em países da América do Norte, alguns pontos da Europa, principalmente os países onde existe maior consumo de gordura animal. E, pelo oposto, países asiáticos, como o Japão, tem uma incidência menor de câncer de próstata. Talvez pelo tipo de dieta deles, que é pobre em gordura. Isso se confirma que não seria pela raça asiática. Se sabe que esses habitantes que provém de países asiáticos, quando eles migram para outros países onde o hábito de alimentação muda, eles também passam a ter um aumento da incidência. Então, respondendo também a questão da idade e começar, isso tem uma implicação na idade, porque a gente, todo homem, quer saber quando que eu devo começar a fazer meu exame de próstata. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os homens que não tenham fator de risco comecem a fazer esses exames periódicos anuais aos 50 anos. Já um homem, seja da raça negra, tem algum familiar que teve, um ou mais familiar que teve câncer de próstata, e os outros fatores que a gente falou de obesidade, sedentarismo, também está relacionado, que eles comecem aos 45 anos, um pouco mais cedo. Leila, sobre o tratamento, quando houve o diagnóstico confirmado, quais são os tratamentos? Bom, em relação ao tratamento, primeiro a gente tem que esclarecer que o tratamento não é igual para todos. Vai depender da situação da doença em cada paciente. Então, vai depender se a doença está... A gente conseguiu fazer o diagnóstico da melhor maneira, que é aquele bem inicial e a doença está só na próstata. A gente vai ter que verificar se essa doença, ao invés de estar só na próstata, já invadiu órgãos vizinhos, ou a doença que a gente chama de distância, ou doença avançada, que é metástase. Então, depende do estágio em que a doença se encontra, o tratamento vai ser individualizado. E depois, para cada paciente, com suas características, com a sua idade, presença de outras doenças. Então, realmente, o tratamento é muito individualizado. O importante é que o homem entenda que o câncer de próstata tem tratamento, tem cura, né? E as taxas de cura atingem até 90% quando a gente diagnostica nos estágios mais iniciais. Mas que ele entenda, mesmo que ele seja diagnosticado em estágios mais avançados, no curso de metástase, sempre tem fórum de tratamento para qualquer situação em que a doença se encontra, em qualquer estágio que a doença se encontra. Ai, que bom ouvir isso, né? Porque 90% de cura é bastante alto. E agora, uma brincadeirinha, tá? Até a gente tinha combinado antes, porque tem muita gente que tem algumas lendas e preconceitos em relação ao câncer de próstata e etc. Então, a primeira perguntinha que é verdade ou mito? Câncer de próstata dói? Não, a dor nem é um sintoma único. Em estágio inicial, o câncer de próstata pode ser totalmente sem sintomas, né? Às vezes, se ele progride um pouco, o homem pode ter os sintomas urinários semelhantes a quando o homem tem a hiperplasia, o crescimento bem da próstata, que é dificuldade por urinar, aumento da frequência por urinar, sensação que ele esvazia bem a bexiga, às vezes, um desconforto no urinar. E depois, sintomas piores só quando a doença realmente avança. Então, assim como dor, doer na próstata em si, numa doença mais inicial, não é um sintoma frequente, não. E em relação ao toque, Leila, ele dói? Não, o toque não dói. É um exame totalmente indolor. É um exame que não causa desconforto, como eu falei inicialmente. E a última pergunta do mito ou verdade. Todo homem, é verdade que todo homem, em algum período da sua vida, vai ter o câncer de próstata? Não, todo homem não. O câncer de próstata tem uma incidência tão grande que se diz que um entre cada seis homens vai ter câncer de próstata. Mas é importante dizer que uma parcela desses homens, talvez o câncer nem venha a ser descoberto. Aquele homem que teve um câncer, que ele desenvolveu numa idade bem avançada, ele teve uma evolução arrastada e nem foi descoberto. Mas a gente tem esse número, que um em cada seis homens vão ter câncer de próstata. Leila, e pra finalizar, eu acho de suma importância tu deixar uma mensagem, alguma frase de impacto. Tu poder deixar realmente livre pra tu fazeres as tuas considerações finais. Porque é um mês importante, é o novembro azul, é pra todos os homens. E claro, não é só pro câncer de próstata. A gente sabe que a prevenção é pra todos os tipos de doença. Mas aqui a gente tá falando no câncer de próstata. Então eu vou lançar pra ti essa mensagem, pra tu deixar pro nosso pessoal que tá ouvindo aí. E te agradeço já a tua participação. É, eu acho que a mensagem que eu diria tem a ver com o que eu falei lá no início. Que é o cuidado da saúde, né? Todo mundo hoje se preocupa mais em viver saudável, em viver mais, em ter boa qualidade de vida. Então, no caso, a gente hoje falou sobre a próstata e mostrou a importância pro homem. Que esse cuidado com a próstata entre pro homem no contexto de cuidar da saúde. Sempre se preocupar e ir ao seu médico, fazer prevenção. E com o urologista que se cria essa relação, né? Mesmo os homens mais jovens podem precisar do urologista. É importante que, assim como a mulher, tenha o seu médico, que ela cuida das doenças que são próprias do sexo feminino. Que os homens criem essa relação de ter um urologista, não só pra fazer a prevenção do câncer de próstata, que é o nosso foco de hoje. Mas pra qualquer outra situação da saúde masculina que envolve o homem, que o urologista também aborda, né? Todos os problemas de próstata, assim como as doenças belignas, os problemas relacionados à sexualidade. Então, que realmente isso aí, que o homem compreenda o quanto é importante ele ter a naturalidade de procurar o urologista, né? Sem receio, tirar as dúvidas, esclarecer, cuidar da saúde. E prevenir uma doença que a gente mostrou o quanto ela afeta os homens no mundo inteiro. E agradeço mais uma vez e peço que todos que estão aí nos ouvindo, seja o familiar, homens, mulheres, chame a atenção pra o seu parceiro, pro seu idoso, pro seu cônjuge, que faça as prevenções necessárias, destinadas ao público masculino, pra esse mês que é tão especial. O Novembro Azul é destinado aos homens. Embora os homens não tenham esse comportamento de procurar, mas a gente tá aqui pra incentivar isso e principalmente pra trazer informações sérias a respeito da saúde. Muito obrigada e vamos pro próximo programa na outra semana, que é sobre direitos da pessoa com câncer. Até lá, tchau! Programa Com Toda Vida Pela Frente com Carla Kowalski Oferecimento Priorize Cuidados Domiciliares Especializado em Idosos Camilo Colchões Distribuidora Especializada EcoSete Ninho Hospital Veterinário Plenure Estética Facial Música 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 Música